Olá, digamos que você tenha concluído a produção do seu objeto 3D e quer salvá-lo na sua página do TinkerCAD. Primeiro que seus projetos são automaticamente salvos, então você não os perderá, mas pode e deve renomeá-los para melhor organizar as suas produções. Para isso, clique aqui no canto superior esquerdo, em My Designs, aqui está o objeto que você acabou de concluir, clique aqui na engrenagem, em Name, dê o nome para o seu objeto, vou chamá-lo de boneco. Selecione se você quer que ele mantenha só na sua página, ou seja, privado, ou se quer torná-lo público. Vou deixar em privado. Clique em Salvar alterações. Pronto, seu projeto está salvo. Abraço e até o próximo vídeo tutorial. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus